Bora, 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 bora! Começa o segundo tempo! Lá vai o Adriano, camisa número 5. Chutou em cima de D'Alessandro, capitão do Inter. Adriano, Adriano Gerlin que jogou no São Paulo, não é imperador não. O Adriano que jogou no São Paulo há mais de 20 anos atrás. Na época do Tele Santana ainda, em 94. Esse daí é o goleiro Rocha. Cláudio, lateral direito. Esse é o Obina, que parece o Adílio. Luiz Antônio, jogou no Cluminense. Acácio! O jogo continua. Não foi bem. Salah, aí deu camisa 10. A Alemanha vai vencendo, 2x1. Salah! Ele já fez um. Olha o Salah! Não, não, não! Não, porra! Rodolfo! Não, porra! Botou a mão proposital! Camisa 6, Rodolfo, botou a mão, hein? Não, foi Luiz Antônio! Ah, Luiz Antônio... Rodolfo ainda não tá jogando. O número 11, desculpa a nossa valha. São parecidos, o Rodolfo número 6 e o Luiz Antônio número 11. Foi o Luiz Antônio que botou a mão, deu bola, hein, cara? Fez uma falta e salava pra cobrança. Roger! Fez a Deveza no rebote. Mandaram o Bravora, o Costa Curta tava ali com a número 5. E o Cuéjar com a número 4. Aí o Costa Curta ali com a número 5. Voltando pra Deveza. Ele que joga no Milan. Muitos anos, na década de 80 e 90. Vai campeão do mundo pelo Milan. A bola é do Brasil. O goleiro Roger se machucou no lance. Mas já tá tudo bem com ele. Ele que foi goleiro do Flamengo, do Botafogo e do São Paulo. Pô! Olha aí, vamos Brancos. Luiz Antônio errou. Jogou no Flamengo. Jogou no Fluminense. E não foi bem. E não foi bem. Epa! Falta do Obina no Acácio. Deu falta do Obina no Acácio. Olha o Claudio. Da Alessandro. Afoncinho. Da Alessandro. Ele que jogou no Inter. Joga no Inter ainda. Obina no Travessar. Ele não fez. Ele não fez. Perdeu. Falta do Teu Bacá. Falta do Teu Bacá. Falta do Teu Bacá. Falta do Teu Bacá. Passou, passou, passou. Bola, Alessandro. Bola da Alemanha. Da Alessandro número 9. Afoncinho bate o lateral. lateral. E pra fora. E pra fora. Salar número 10. Vai bater o lateral. O Salar. Olha a Bicicleta. Olha a Bicicleta. Olha a Bicicleta. do chão, Ricardo. Salar número 10. Olha o gol. A cabeçada. GOOOOOOOL! É dele. Roberto Donadoni. Camisa número 6. Donadoni. Que também jogou no Milan nos anos 80. Aproveitou o rebote e completou a jogada. A Alemanha aumenta a vantagem. Olha o jogo. Qual o tempo, Juiz? Abre aqui, Fernando. Abre? Juiz. Juiz. Qual o tempo? Qual o tempo? 5 minutos. Lateral cobrado pelo Cué Diário. Que joga no Flamengo. Olha aí. Adriano Gerlin número 5. Ele que jogou no São Paulo. E no Atlético Mineiro. Olha o Bina. E bateu. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! No Brasil! Adriano Gerlin. Vamos empatar. Vamos virar, porra. Bora, Vitor. 3 a 2. Alemanha 3. Brasil 2. Duas! Cardô. Guarda! Olha aí! Luiz Antônio Errou Olha aí Atenção, porra! Ricardinho passou! Vamos lá, gente, vamos empatar, tem jogo ainda Lateral na Alemanha Vai no branco, Rocio Claudio, número 4, tentou jogar Olha o Robina, Robina vai Escantei o córner O Alessandro não deixou ele chegar Meu Deus Vamos ver o que vai acontecer Brasil Tento empate, Alemanha Segura o resultado, 3x2, Alemanha Tentou para aí Caralho 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 Todo esforço, porra, porra É, porra, porra É, porra, porra É, porra, é, porra Falta o juiz para o jogo E o Robina acabou sobrando o cartão amarelo E o jogo continua Saiu o goleiro Acácio Que jogou no Vasco Vai, bateu para o gol Olha só lá Ele bateu para o gol Perigo Gol Gol Volta lá Dona Doni Volta um Volta um Volta lá Dona Doni É o nome dele Ô, meu Deus Volta Professor, já deu? Não Não, não Alemanha aumentou para 4x2 Baca, Baca Aí, Baco, curteu Aí, aí, aí Isso daí Vai, vai Vai, vai 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 Bola saiu Atenção, atenção Bacalhau, bacalhau O teu aí Mário 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 Tá bom Eu tô falando, porra Ô, Mário Vamos fazer o seguinte O break Assim que a bola sai de novo Quase Rodou pro número 6 Não foi bem Ô, Rodolfo Viu, vira, Baca Piru Faz o gol O Dona Doni Volta, Bacalhau Volta, vai lá Volta, vai lá Não foi de certo Volta em sol Volta em sol O cara volta em sol Rodolfo Joga no Flamengo Costa curta Ganhou bem, olha o Costa curta